Há momentos na vida em que tens de fazer escolhas Comes a bolacha inteira, partes ao meio ou molhas O leite é perfeito, double cream hey Lembrei-me agora que isto pode dar um bom conceito Tipo lançar uma pergunta marada na net O people vota na que curte mais e compete Ganha a pergunta e resposta que tiver mais cliques Por isso se queres ganhar é bom que te apliques Envia um desafio e vê o que é que o people acha Melhor ser o cocas ou o monstro das bolachas Fazer diretificar com a cabeça froncha Ou ir para cá mais 10 e de manhã ver o goja Curtes mais ao domingo não fazer nenhum Ou sair com a turminha e não fazer nenhum Tu preferes estar no bar a curtir a fossa Ou preferes estar a dançar música manhosa Inventa a tua pergunta depois vai pôr na net Partilha com os teus amigos ganham o meu respect Faz como eu Vai ao oréodouble.com E cria o teu desafio Tchau 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 Tchau